Do Nico, tem um menino morando aí no quarto do lado. O nome dele é Gabriel. Meu nome é Ticha. Parece lagartixa, né? O meu é Gabriel. Ticha, vamos trocar de roupa pra tomar café? Já vai, mamãe. Tô acabando de apresentar minhas bonecas pro Gabriel. Vamos passar uns dias em Minas na fazenda de papai. Você acha que vai resolver? Claro. Vai esquecer na hora esse... Como é o nome dele? Vamos dar a meia, volta a volta e meia, vamos dar... Ticha, vem já brincar comigo. Agora não, tô pulando com o Gabriel. Ticha, não joga bola na parede que surja? Tô jogando com o Gabriel, não tá vendo? Tchau.